Caraca! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a grande final aí entre o Flamengo e o River Plate. Que final emocionante, cara. Acabou de acabar o jogo, eu vim aqui gravar com vocês, já vou tentar postar o vídeo logo agora. Eu que não sou flamenguista, eu falei, caraca mano, que final emocionante, velho. Assim, tudo tava parecendo que o River ia acabar sendo campeão e ia continuar aquela piada com o Flamengo de cheiro. Apesar do Flamengo praticamente ser campeão brasileiro, a galera ia cair em cima, ia zoar muito o Flamengo pela piada de cheiro. E assim, cara, tava escrito pra acontecer isso. Porque tava acabando o jogo, o River abriu o placar no primeiro tempo, parecia que tipo, o jogo já tava encaminhando pra acabar daquele jeito. E o Flamengo, uma coisa que eu percebi, é que o Flamengo enrola muito pra chutar, cara. Você viu o segundo tempo ali, os jogadores do Flamengo tentavam sempre dar um passo assim, sempre achar um lugar mais claro pra chutar. Porém, já tava claro pra chutar e os caras não chutavam. Então assim, tava se encaminhando pra uma vitória do River. Eis que aparece o grandíssimo, grandissíssimo Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol, hoje teve gol do Gabigol, dois gols do Gabigol que deram aí o título pro Flamengo, né, da Libertadores aí depois de 38 anos, velho. Eu acho que faltando uns 10, 15 minutos, eu não sei exatamente o tempo, mas o Flamengo começou a um ataque absoluto em cima do River. Dava pra ver que o time do River tava totalmente cansado, tanto é que o técnico trocou os jogadores lá e o time inteiro tava cansado, velho. Você via em campo, os caras se matando pra correr. O Flamengo parecia que tem um preparo físico bem melhor que o do River. E aí faltando uns 15 minutos, 15, 20 minutos, eu não sei exatamente, mas eu acho que faltava 15 minutos, o Flamengo começou a um ataque, cara, que não parava, velho. Tanto é que depois desse monte de ataque, o Flamengo conseguiu achar o gol de empate com o Gabigol, num lindo passe do Bruno Henrique pra Rascaeta. Tanto é que o Rascaeta, pra dar o passe pro Gabigol, ele esticou tanta perna que deu até cãibra nele depois ali. Mas, cara, que jogada do empate, um lindo passe do Bruno Henrique, foi um gol muito bonito. Já o segundo gol, cara, ele meio que... eu fiquei até um pouco triste pelo zagueiro do River, aquele carequinha, que eu não sei o nome dele. Eu acho que até os torcedores do Flamengo viram, tipo, com raiva, mas viram que aquele zagueiro tava jogando muito bem, o zagueiro do River. E ele meio que entregou a paçoca aí pro Gabigol, né? Ele tentou tirar uma vez a bola, não deu, ele tentou tirar de novo, ele acabou entregando a bola pro Gabigol, que fez um chutaço e virou o jogo aí, faltando, tipo, 2, 3 minutos pra acabar o jogo. Já tava nos acréscimos, velho. Como eu falei, eu não sou flamenguista, cara, mas eu senti a emoção ali, cara, e eu achei muito bonito, velho. E é legal assistir jogo assim porque eu tava neutro, eu não tava, tipo, torcendo pra ninguém. Não é porque, assim, eu não tava... não é que eu não tava torcendo pro Flamengo, eu tava torcendo pro River, não... Eu não tava torcendo pra ninguém, cara, eu tava torcendo pra um jogo bom. E, cara, foi isso que aconteceu. E aqui, novamente, parabéns pro Flamengo pela campanha, pelo título, por esse jogo, pela entrega, cara, que jogo emocionante. Então, parabéns pro Flamengo, campeão aí da Libertadores e, provavelmente, logo, campeão brasileiro também, cara. Que campanha, que temporada pro Flamengo. Eu sou corintiano, mas tem que dar os parabéns aqui de qualquer jeito. Que campanha, que time e que treinador que o Jorge Jesus tá fazendo com o time do Flamengo, cara. É bom, cara, porque pra mim isso muda o futebol brasileiro como um todo. Vocês já viram que começou os times a trocar os treinadores, a trocar um pouco o estilo de jogo. Parece que tá mudando um pouco o estilo de jogo no Brasil, tá tirando um pouco daquela retranca. Então, assim, como eu falei, a vinda do Jorge Jesus ia ser muito bom pro Flamengo. Mas isso também ia agregar pra todos os times, cara. É isso que tá acontecendo. Então, é bom pra todo mundo. E parabéns pro Flamengo aí, campeão da Libertadores de 2019, cara. Acabou a piadinha do cheiro, hein? Não, acabou por enquanto, né? Tem que continuar. Tô brincando. Mas é isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que jogo emocionante. Não esquece de deixar o like aí. Comente aí se você assistiu o jogo, se você tá assistindo até agora. Eu vou depois assistir a entrega da taça lá. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo e tchau!